Mas antes vamos falar um pouco de esporte com o Fábio Teles, um homem do esporte aqui da TV Atalai. Obrigado a todos aí, sucesso aí, um abraço. Faltou o Lucas, não foi? Faltou o Lucas, mas hoje vamos se encontrar ali à noite, Arthur e o Lucas. Ah, vai ter o jantar. Esse é aquele jantar à luz de vela. Hoje, primeiro vamos falar de ontem, Baretta. Ontem o Sergipe perdeu de virada para o Dorense em plena Arena Batistão. 3 a 1 de virada. O Touro lá do Sertão ganhou do Sergipe de 3 a 1 de virada. Mas foi uma pelada ou foi um futebol? Não, futebol. O Sergipe estreou o técnico novo, a torcida estava empolgada. Começou ganhando aí o Touro do Sertão 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1. E a torcida foi protestar lá no João Hora. É, mas com razão, né, rapaz? Fizeram um protesto até pacífico. Todo mundo lá protestando, pedindo garra, pedindo força. Porque domingo tem Sergipe confiança. Aí dá trabalho para a polícia, né, Baretta? É, rapaz. Aí fica... Eu espero que ele não dê trabalho, né? Vamos torcer, pelo amor de Deus. Vamos torcer. E hoje... O esporte é um negócio tão bonito, né, rapaz? E hoje tem confiança em Guarani de Porto da Folha, 7h15 da noite, na Arena Batistão. Confiança que aí já está com as barbas de molho, porque ontem o Dorense surpreendeu o Sergipe. E hoje a torcida do confiança não quer ver o Guarani de Porto da Folha, que é o Galo do Sertão, surpreender o dragão do Barra Industrial. É isso aí. Então, quero parabenizar você, na área de esporte aqui da TV. Ela está lá e é você, homem que comanda. É do esporte para a polícia? Você comanda, está comando, é tudo. É o programa de vareta, é o esporte. Ah, bicho danado. Ela já chegou, viu? Viu?